Antes de qualquer coisa, quero, ó, oferecer pra vocês a minha obra, Zorgen Volder, A Redenção. Há canais aqui no YouTube fazendo a resenha, e se você for lá no site Clube de Autores, há sequências do mesmo lá, né, ou outro livro explicando melhor o universo, bem como livros aí que relatam de ufologia, que pra mim ainda fazem parte, né, dos grandes mistérios dessa humanidade. Eu sou o João Dantas, canal Universo das Telas. Esse vídeo aqui, meus episódios preferidos e até curiosidades sobre a série Star Trek Enterprise 2001 a 2005. A série Enterprise 2001 até 2005, né, teve quatro temporadas, e na cronologia é a primeira de todas. A primeira aí pro espaço, né, Enterprise LX-01, tem ali a sua equipe. Ela tem a dobra 5, e agora, finalmente, eles vão poder mergulhar um pouco mais, né, no espaço, né, porém, é inacreditável, gente, como essa série aqui acaba mostrando a furada que o ser humano entrou, como a turma lá do Capitão Kirk, da série dos anos 60, que, aliás, eu já tenho um vídeo aqui, como também tenho mais um vídeo aqui da série Enterprise, de curiosidades. Mas, descobre-se, simplesmente, gente, pessoal, politicagem e trairagem entre os alienígenas, bem como entre eles mesmos, né. A série terminou de forma abrupta, né, posso dizer que na quarta temporada se mergulha mais do que nunca na dita trairagem, né, na dita, né, politicagem pra valer, principalmente entre os alienígenas, né, e tenho que dizer que os próprios seres humanos, né. Ponto morto. Quarto episódio da segunda temporada. Temos aqui a MX-01, que já havia sofrido um atentado, né, no episódio anterior, uma bomba romulana, né, acabam ficando numa situação precária. Porém, se você curte inteligência artificial, temos aqui, né, uma aparição, já que a nave que ajuda eles, né, é dotada de avanços tecnológicos inimagináveis. O único problema, né, que essa inteligência artificial se alimenta da energia de cérebros, né. E, com isso, né, a tripulação tem que fazer uma difícil opção, contar com seus amigos, mas poder literalmente perder aí as suas mentes. O sétimo. Episódio 7 da segunda temporada. Mergulhamos outra vez no mundo aqui dos vulcanos. Descobrindo de novo novas camadas. Por exemplo, Tipol acaba abrindo o jogo, né, que não foram poucos, e sim milhares e milhares de vulcanos, que acabaram abrindo mão da sua identidade para viver com outros alienígenas. Aqui, por exemplo, temos um deles, que mudou a sua aparência, para se tornar um bem-sucedido contrabandista, né. E Tipol também deixa bem claro que quando ela foi caçar alguns desses, às vezes teve até que matar a sangue frio. O Comunicador. Oitavo episódio da segunda temporada. Temos aqui, gente, uma das investidas em um novo tipo, né, de situação que a tripulação se depara. Eles descem em um planeta que simplesmente aquela gente lá nunca teve o estudo da dobra. Portanto, eles estranham aquela tecnologia e até a tripulação que desce ali naquele planeta. E agora, quem diria? É a tripulação que se sente como é ser estudado, né, por mentes que estão, ainda pode-se dizer, tão longínquas, né, dessa tarefa, né, de viagem no espaço. Amanhecer. Episódio 13 da segunda temporada. O oficial engenheiro, Tucker, que também pouco a pouco a gente vai tendo um relacionamento aí com a Tipol, e a princípio eles acabam tendo, né, inclusive, né, o primeiro bebê, né, vulcano e ser humano. Um mestiço. E a princípio ficou provado ali, né, que as raças podem se cruzar. Mas aqui, ele cai num planeta, descobre um alienígena, né, e é obrigado a conviver com ele. Um desconfiando do outro, mas um precisa ajudar o outro. Me lembrou bastante, gente, o filme Inimigo Meu, de 1985. Estigma. Episódio 15 da segunda temporada. A vulcana Tipol adquire uma doença chamada panada. Essa doença ocorre, né, quando você pratica aquele elo mental, né, o famoso elo mental. Mas que nesse período aqui, os vulcanos condenavam no seu uso e se negam a ajudar a mesmo. Presente do Futuro. Episódio 17 da segunda temporada. A tripulação se depara com uma grande novidade. Como anda o fluxo da genética, da mistura direta entre os alienígenas. Encontra aqui um ser que está bem debilitado. Os estudos, com o decorrer do tempo, mostram que na realidade ele é uma mistura de vários tipos, né, de genética de alienígenas. Que não deu muito certo. Mas ele não deixa de ser um tremendo banco de dados de estudo. A princípio, eles acharam que se tratava, né, do cientista Zefran Cochrane. Aquele que lá, no filme Primeiro Contato de 96 da Nova Geração, mostra-se ser o cientista, né, que inventou a nave Fênix. A primeira a entrar em dobra. No caso, a dobra 1. E como ele desapareceu durante um teste, tinham a esperança que se tratava dele. Porém, Sullivan e Tolianos também querem a nave que foi encontrada aí, né, com esse ser repleto aí de conhecimentos da genética, né. Infelizmente, a NX, gente, não consegue ter sucesso. Julgamento. Episódio 19 da segunda temporada. Entra em ação aqui outra vez os Klingons, que no passado, gente, já foi uma civilização amena e exploradora, né, até se tornarem essa situação que já começou aqui, né, serem mais bélicos, né, e furiosos, né. O Capitão Archer é julgado pelos Klingons por ele ter ajudado rebeldes, né, mas ele nem sabia que era o rebelde. A NX, gente, se mete muito problema tentando ajudar e depois descobre que ajudou a pessoa errada na cabeça de alguns. Os Klingons aqui ainda não conhecem a NX-01. Aparece aqui, né, uma das minhas preferidas personagens aí, né, que são as fêmeas Klingons. Eu acho legal, né, como elas encaram, né, as humanas, algo tão repugnante e relaxado no seu jeito de ser. Inclusive, lá no episódio 25 da segunda temporada, o Archer descobre que os Klingons colocaram um prêmio pela sua cabeça, tendo um caçador de recompensas aí na sua cola. Regeneração, episódio 23 da segunda temporada. Nada mais, nada menos, que lá no círculo polar Ártico, aqui no planeta Terra, uma nave Borg é encontrada com três tripulantes, né. Pelo que eu noto, né, eles podem pertencer àquela fase, né, que ocorre lá no filme Primeiro Contato, 1996, com a equipe da nova geração, em que os Borgs viajam no tempo, né, para 2063, para evitar, né, que a primeira nave, a Fênix, dobra um, vá para o espaço. Mas não fica bem definido se eles pertencem, né, àquele, aquela situação ali. Mas, para você, que assim como eu, que gosta dos Borgs, não deixa de ser um episódio bem legal. Inclusive, o próprio cientista, né, Zephram Crokan, aí que criou, né, a nave de primeira dobra, ele costumava contar essa história aí, né, dos Borgs, e dessa tripulação que viajou no tempo, no filme de 96, mas ele sempre foi dado como um mentiroso, né, já que ele sempre gostou de um pileque, todo mundo achou que isso sempre foi história da cabeça dele. Mas, aqui, esses três Borgs começam a dominar a tripulação, com as suas nanossondas. E, como a NX-01 não tem o mínimo conhecimento deles, a tripulação tem que acelerar e entender como eles funcionam e até como pode se reverter. Algo que aconteceu, né, lá com o capitão, né, Picard, na nova geração. Nesse episódio, ainda, os Borgs conseguem mandar uma mensagem, né, para o espaço, a fim de chegar aos seus conterrâneos, né, com mais informações. Quem sabe, essa tripulação aqui, gente, não seria apenas uma tripulação de reconhecimento para o que aconteceria no filme lá de 96. Mas, pelo que eu lembro, os Borgs desaparecem da série. O Primeiro Voo, Episódio 24. O Capitão Archer conta toda a sua história, já que, né, o pai dele acabou sendo um dos engenheiros que mais trabalhou para evoluir, né, as naves com dobra, né, inclusive, aqui conta o primeiro teste que ele fez parte. Foi numa nave de dobra 2, né, e toda a problemática, né, sempre cobrada em cima dele e exigência, né. Inclusive, o assento, né, dessa nave aqui, dobra 2, ele acaba levando para a MX-01, né, quando começa a fazer aventuras lá na dobra 5. Tanto que marcou ele, esse primeiro teste aí, bem sucedido. A expansão. Último episódio da segunda temporada, o episódio 26, gente. O que seria a base, né, para toda a terceira temporada. Temos aqui, né, um ataque da raça Shinji. Essa raça, gente, se divide em cinco raças. e eles fazem um ataque ao planeta Terra, matando sete milhões de pessoas. Posterior, descobre, né, que os Sullivan's, que acabam sendo os grandes danados aí, né, até aqui pelo menos, passaram a informação para os Shinji's, que em 400 anos, a raça humana irá exterminar todas as outras raças no espaço, incluindo a deles. E o que acontece, então, a MX-01 é obrigada a mergulhar numa parte do espaço que não está mapeada e é bem perigosa, chamada expansão délfica. É bom deixar bem claro, né, gente, que conforme o streaming que você pegar legenda ou até dubladores, você pode encontrar por aí a expansão com o nome extensão. Aliás, os nomes mudam muito, pelo que eu notei, né, até o nome dos episódios conforme o streaming ou época que você vai encontrar. Aliás, outra nave, né, que já está tripulando por aí, logo nós vamos conhecer outras, né, mas a nave Intrépida, né, acaba fazendo uma aparição aqui. Porém, os problemas para a Vulcana Tipol estão apenas começando, né, já que seus líderes acham que ela está ficando próxima demais dos seres humanos, incluindo lá o engenheiro Tucker, que é o 007 aí da equipe, né. Porém, a coisa só complica, né, porque os Vulcanos, a princípio, não querem saber dessa coisa de viagem no tempo, né, algo que a equipe aqui, né, vai ter que utilizar bastante, né, se quiser resolver esse assunto, né, já que os Cindy e os Sullivans parecem que são recordistas, né, de usar a viagem no tempo de um jeito mais político e traiçoeiro. Esse vídeo vai acabando por aqui. Entre para a família e vamos seguir juntos.